Técnico F6 que já está na sua vigésima edição com mais 17 competições Um evento super tradicional aqui na F6 onde a gente promove o ensino gamificado Então a pessoa consegue, por meio das competições, realmente colocar o ensino que ele está tendo na sala de aula Em atividades práticas e nada melhor do que fazer isso se divertindo Então está aqui um pouquinho da Técnico F6 para vocês Nós desenvolvemos essa competição Está sendo feita de forma totalmente remota Então nós passamos todo o projeto da pista, as dimensões, distância entre as pistas, distância entre as arestas da pista Para os alunos desenvolverem seus carrinhos, eles desenvolveram as cegas só com essas informações E eles não conseguiram vir aqui, não podem vir aqui para colocar os seus carrinhos E nem para dar manutenção neles Então é uma competição puramente de cálculo Eles têm que entender a pista, têm que fazer o carrinho ideal de acordo com o projeto Sem testar antes E aí nossa própria equipe está aqui colocando os carrinhos e fazendo a competição Geralmente essa competição dura alguns dias ou um dia inteiro, completo, para as pessoas irem mexendo Mas nessa aqui a gente fez uma versão reduzida, só com tomada de tempo Então hoje, quem terminar depois de três tomadas de tempo com o melhor tempo Vai ganhar a competição e ser premiado pela Técnico F6 Certo pessoal, o evento esse ano está um pouquinho diferente Então ao invés de ter aquela bagunça que sempre é muito legal aqui na Facens Infelizmente, por conta da pandemia, dessa vez a gente está com um horário agendado Então cada dois membros de equipe vêm, fazem a corrida É o que a gente consegue fazer nesse momento de pandemia, não tem jeito Primeiramente eu fiquei muito feliz do Tecnofascense ter acontecido Mesmo nesse contexto todo de pandemia E foi muito bom para a gente aprender a trabalhar em equipe Meio que em AD também Foi muito difícil a gente conseguir se comunicar Conseguir planejar certinho como a gente ia fazer a estrutura Qual ia ser a reação Tudo isso sem a gente estar se vendo Para mim esse foi o ponto mais difícil mesmo Todo o contexto da pandemia é muito complicado Você se juntar e fazer o carrinho dar certo Então esse foi o mais difícil esse ano Estamos aqui na nossa terceira competição de planadores Que está ficando cada vez mais importante a nível de desenvolvimento De projeto, de conhecimento que os alunos vão agregando Nesse ano então nós fizemos mais uma introdução de uma simulação em um software De tal forma que os alunos conseguiam escolher o perfil da ASA Para escolher as dimensões, vamos dizer assim, básicas do planador E podiam simular a sua atuação em campo e validar o projeto que foi feito Esse ano foi diferente né Geralmente eu estou acostumado a apresentar projetos E aí a gente saiu um pouco da zona de conforto e veio para o planador mesmo Desafio novo a gente escolheu justamente porque é diferente do que a gente já fez Perante todas as dificuldades a gente está indo bem A competição está bem legal, está bem estruturada O pessoal está tomando cuidado aqui Foi tudo online né A gente foi fazendo as partes Às vezes a gente se unia para conseguir fazer o planador Mas foi divertido, foi bacana O dia está bem legal E eu acho que vale a pena participar todos os anos Igual eu tenho participado desde o início da faculdade Esse é o primeiro evento que nós estamos fazendo de forma online, de forma remota Está sendo muito legal, muito divertido Foi uma forma que nós encontramos de os alunos continuarem participando da Tecnofacense Mesmo de forma remota Então o Rock de Robô é o segundo evento já realizado Está dando tudo graças a Deus muito certo Justamente pelo fato até dos participantes estarem na nossa região Mas até a primeira versão do nosso Rock de Robô foi uma versão que foi uma competição mundial Então teve pessoas participando na Índia, na Argentina, em vários países Essa nossa versão aqui são só Os participantes são só os alunos da Facens Assim como o Sumo de Robôs O Sumo de Robôs ainda nós mantivemos o presencial Mas com a equipe extremamente reduzida Então nós temos aqui participando somente dois integrantes por equipe Ainda de forma bem separadinha Isolando todo mundo Todo mundo usando sua face shield, todo mundo usando sua máscara Usando luvas Então a gente está tomando cuidado máximo para não ter nenhum tipo de contaminação Ou do tipo de contágio aí com o Covid-19 O Tecnofacense está bem diferente esse ano Mas é muito interessante porque todo mundo conseguiu se comunicar mais com a sua equipe Para achar um meio de resolver todos os problemas que tem o desenvolvimento de um robô Eu acho que a gente aprendeu a se cuidar cada vez mais nesse momento de pandemia E que ainda assim a gente não precisou abrir mão de tudo que a gente fazia De toda a interação, a torcida mesmo, com todo o distanciamento Então eu acho que foi a principal parte disso De a gente entender que a gente é capaz sim de superar os desafios Essas competições que a gente começou a criar agora durante a pandemia Foram muito importantes para muitos alunos de diversas formas Porque além de a gente trazer a competição Então o sentimento da competição para dentro de casa A gente está fazendo o que a gente mais gosta que é a robótica A gente está fazendo o que a gente está fazendo o que a gente está fazendo A gente está fazendo o que a gente está fazendo A gente está fazendo o que a gente está fazendo A gente está fazendo o que a gente está fazendo A gente está fazendo o que a gente está fazendo A gente está fazendo o que a gente está fazendo